O meu destino é ser escravo, desse amor, dessa paixão Me olhando no espelho, eu vivi na solidão Sinto medo em revelar, que é dominar sua reação Se você não partilhar, o que fará? Meu coração estou sofrendo Calado, matado, só por te querer Não percebe o meu olhar, é claro Eu quero desfazer Desumendo é o silêncio Não me perdoe, eu vou gritar Eu amo, chorando, me enganando a dizer Que a razão desse momento é o que? É esconder meus dentes dentro Não me abri pra você Sofrer por querer Não me perdoe, eu quero desfazer Bonito, rapaziada Mais um samba do meu quintal Samba que eu fiz com o Mário Sérgio Baclé Vale mais que a luz no sol Vale mais que o céu azul Mais que o reino do mar E do vento do sul Vale mais que o ar Uma noite de verão Vale cantos a te julgar Estudando a solidão E somente sonhar Com o ar espalhando desejos Só me vai enfrentar Um beijo, um beijo, um azeiro Vale mais que a vencedão Vale mais que o rumo aos pés Vale mais que o campo ser Aliança das parés Vale mais que festejar As vitórias das razões Vale mais que fascinar Pelo grande as multidões Vale muito prazer Sentir um abraço e um beijo Vale estar com você Me deram um beijo de beijos O mais que o tempo vai A solidão vai Pensar em nos viver Pautas do meu prazer Se a luz está acesa Os corpos ganham luz Quem já nos viu já percebeu E entendeu o que é a raça Pautas do meu prazer 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 Conigo, mais um samba de minha autoria Que saudade do meu sol Que saudade do meu mar Que saudade de você Que vontade de te amar, viu Pelos cantos a sofrer Sempre estou a me esperar Coração batendo forte E a cabeça no lugar Pelos cantos a sofrer Sempre estou a me esperar Coração batendo forte E a cabeça no lugar Segundinho Quero acabar com esse tempo de dor Vou colocar nessa guerra o final Na santa paz é que vem seu amor Pois a procura de um ideal Quando me vi lá no fundo Um segundo eu percebi Que a melhor coisa do mundo É fazer você sorrir e chorar E chorar Só se for de alegria Vim lá com você no outro dia Que não foi fantasia Eu também sei amar E chorar e chorar E chorar Só se for de alegria Vim lá com você no outro dia Mostrar que não foi fantasia Eu também sei amar Que saudade do meu sol Que saudade do meu mar Cadê? Cadê?